A Força Aérea proporciona diversas oportunidades para o ingresso nas suas fileiras. Nós temos desde o serviço militar obrigatório, onde podem ingressar desde os soldados até graduados e oficiais convocados, como por exemplo, médicos, dentistas, farmacêuticos. De outra forma, através de suas carreiras efetivas, a Força Aérea tem suas escolas de formação e nela, desde alunos com a idade de 15 anos, através da escola preparatória de cadetes do ar, por exemplo, consegue iniciar sua carreira chegando até o oficialato. Os nossos militares servem dentro da nossa força em diversas especialidades. No caso, por exemplo, dos graduados, nós temos em torno de 27 especialidades que a Força Aérea capacita e que depois de sua formação são distribuídos pelo território nacional em nossas bases, para que possam, então, cumprir a missão da Força, que é a de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Em 2010, era funcionária pública, trabalhava como docente na Universidade Federal em Santa Maria. E então eu me interessei pela possibilidade de fazer um concurso para a Força Aérea. Vislumbrei essa possibilidade como uma possibilidade de crescimento profissional. Atualmente, eu pertenço ao quadro de apoio, que é o quadro de carreira na Força Aérea. E, como requisitos, eu prestei uma prova, uma prova de conhecimentos específicos e conhecimentos em língua portuguesa e redação. Também fiz teste de aptidão física e psicológica. A carreira do militar proporciona como oportunidade conhecer todo o território nacional. Nós estamos sempre disponíveis a nos deslocarmos e passar a servir de uma unidade para outra a qualquer tempo. Isso nos dá uma noção da integração nacional e da importância e do gigantismo do nosso país. Eu diria para os jovens que a Força Aérea oferece inúmeras possibilidades de crescimento e desenvolvimento profissional, que é muito mais do que eu imaginava quando eu entrei na Força. E que, se a gente tiver bastante dedicação e empenho pessoal, principalmente, muito amor à nossa profissão, dentro dessa instituição que é bastante consolidada e bastante séria, a gente tem um mar de possibilidades. A CIDADE NO BRASIL